Papai seu Brincando de massinha com o papai O que você vai fazer filha? A Dory tá brincando também? Eu tô brincando Estão fazendo papá pra Dory? Olha quantas massinhas legais Amassou? Amassar com aquele lá, com o rodinho O amarelo Amarelo? Muito bom Primeiro tem que fazer uma bolinha Olha o papai ensinando Filha, primeira bolinha Depois você amassa Aí vira uma pizza É Muito bom Virou uma pizza Aí passa o rolo Agora é uma pizza de verdade Passou o rolo Agora vai virar um cabalo É um au au É um au au? Mostra o au au, filho Ai Au au Fafau Uau au au Boa ponte Obrigada A estrela A estrela Que linda Que linda Nossa, mas a estrela amarela Vai ser uma carambola É Papá Mano carambola Vai ser uma carambola Manda um beijo pra mamãe aqui, filha Até mais Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Só um pedacinho Isso Puxa Puxa mais um pedaço Eu vou cortar um pouquinho mais Não é não? Isso Deixa eu ver Na sua mão Que gostoso Tchau Tchau